Quantas pessoas parecem que não veem e enxergam, passando tudo aí e com dificuldade, com clareza de ensinamentos e a pessoa não abre os olhos para entender, somos alunos de Deus nosso Pai, por tempo determinado por Deus também, pelo nosso computador, aqui em grande aprendizado. Tudo isso do universo é para nós, nós somos filhos de Deus nosso Pai. Vamos fazer o nosso trabalho dentro da maior dignidade, da maior certeza que outra vez nós daremos melhor nichts.